Desceu, 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 olha o palha passando aí, eu vou te arrumar agora Apanheceu na terra, tá mandando eu te falar, porque eu to erro Apanheceu na terra, tá mandando eu, isso, movimenta, 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 movimenta É só mais de um cagadinho pra dentro, se eu for desceu aqui, cara, pra dar e pra dentro E cada boi atituda, cada boi atituda, cada boi atituda, cada boi atituda, cada boi atituda Olha o esvazô, olha o esvazô, olha o esvazô, olha o esvazô, olha o esvazô Pisa na cabeça da serpente pra nadar Eu quero tomar 10 de grito aqui na marcha Para desfazer que o diabo fez essa lâmina Que barulho de marcha Mas o idioma vai entrar, entrar, entrar Aí vai galeria em cima do altar Óbvio, balão de branco Passou, passou, um E cada hora se truta Fez a ser futura Cade a boca aqui, tu tá? Cê vai tirar de frente pra ele de 2 em 2 a 4? Vira de frente pra ele de 2 em 2, varão com varão, varão com varão com varão E venha, velho. Cê vai orar de que eu não ganhei, hein? E o festival é aí É essa É na pele É na raiz São três e pares que ele tira no nada Você vai querer Você é uma ótima família Entra nessa baixa Entra aqui 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E a velha chave, e a velha chave, e sempre a guarda, que me cheguei, meu irmão, levanta a mão, vou pegar. Avalheceu, apareceu, 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 apareceu Olha baixo! Olha baixo! olha baixo! Solt! Olha baixo! Não preste a força! Olha baixo! Música Ah, eu paro esse carro de livro do delito E nessa noite eu te chamo de avião Eu paro esse carro de livro do delito Olha esse mistério que está aqui no local Olha esse mistério aqui, olha esse mundo Olha esse mistério lá, olha a relação aqui Olha esse mistério, olha esse comandante Traz o livro aqui no altar, olha esse comandante Traz o livro aqui no altar, vem cá Eu paro a raça, eu paro a raça Eu paro a raça, eu paro a raça Olha esse carro, esse assalto Eu te damento, eu te damento E nessa marcha, vou te fazer Esse trabalho que fizeram pra você Olha esse tempo Olha esse tempo Olha esse tempo Olha, eu paro, eu paro, eu paro, eu paro, eu paro, eu paro Olha, eu paro, eu paro, eu paro, eu paro, eu paro Eu paro, eu paro a raça, eu paro Eu paro, eu paro, eu paro Eu paro, eu paro, eu paro É o livro do perigo Eu livro do perigo Eu vou guardar o microfone Eu quero ouvir o Nintendo Bibola Se é fogo de verdade vai continuar, mas se o rei já vai daria, o fogo vai parar. Cadê o glória que diz para que vai com o marido? Abre a boca! O gó, o gó, o gó, o gó, o gó, o gó, o gó. Gó, o gó, o gó, o gó, o gó. Passou o meu cano, passou o nosso binarço. Passou ali, venha ver. Passou o meu, passou me gó, passou a minha vida já. Foi lá em meu fonte Segura, tá ali Um minuto de glória Eu quero ver quem tem glória pra dar pra Deus Essa vigia de mistério Olha agora e na glória de Deus Olha, um minuto de glória Eu quero ver um minuto de glória Olha, um minuto de glória Olha, um minuto de glória Olha, um minuto de glória Abre a boca e dá glória pra Deus Eu vi um marido de caixão sendo fechado aqui Isso aqui não é pra te emocionar não É porque quando você morava a terra aí Aquele caixão saia lá daqui de dentro O palo descia, querido Coloquei a pala do palo aqui no teu carro E dizia, é o delírio do assalto Agora, a minha boca é pra morar E dizia, é o doírio do assalto E dizia, é o doírio do assalto Ainda não, 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 não E dizia, é o doírio do assalto A pessoa que na glória, ela é boa que na glória, ela é boa que na glória, ele veio na glória, caminha na glória, passeia na glória, te vou e na glória. É nessa marcha, é na pele veja, é nessa Jesus do Maranhão aqui pra chegar lá. Eu encerro agora, e quando as mãos levantam, a glória é uma flor, tenta formar a glória, e quando as mãos levantam, a glória é uma flor, ele é valente, ele é um tempo de frente, Eu chego a tarde, e toda a rua, ele é uma flor, na cabeça da cerveja.